A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Faz o favor, entre aí Entrar na gaiola? É o elevador, entre que vai subir Eu sei, homem, tá pensando que eu não sei? Ou pensa que eu nunca vi um elevador? Isso, pode tocar essa geringonça aí Epa, minha nossa senhora Trancaram a gente aqui dentro É, podem rir Mas que me deu um frio nas costas Lá isso me deu Ai, meu Deus do céu Será que este negócio não vai parar de subir, não? Ei, moço, eu quero ir no quarto Ou, quer dizer, no quarto andar Ah, sim, é esta a enfermaria, né? Muito obrigada, mocinha Rafa! Onde é que tu tá, diabo? Ai, desculpe, hein? Desculpe se acordei alguém Mas isso não é hora de dormir, né? Ô, Rafa, cadê tu, Rafa? Eu tô aqui, Rosa E nada de barulho que isso aqui é uma enfermaria Ai, eu já desconfiei, né? Mas, menino, me diga uma coisa Quanta gente caiu do trapézio aqui? Fala abaixo, Rosa Que tem um companheiro que tá passando mal Ah, me perdoe, ouviu, gente boa? Rafa, tu tá se alevantando, menino? Eu não posso andar ainda não, Rosa Ah, meu Deus do céu Puxa aquela cadeira e sente aqui Ah, tá Bom, tá ótimo Se tu tá bom Por que ainda tu não saiu daqui, menino? Eu vou ter que ficar até o fim da semana Pra fazer novo exame no raio-x Aí então o doutor vai ver se pode me dar alta Ah, tu tá bom, Rafa Olha só, entendi, engordou, criou barriga Puderam, né? Comendo e dormindo, né, Rosa? É isso aí, né? Vida, man, sem malandro Bom, bem que eu queria trazer uma garrafa da boa, né? Bom, bom, mas aqui é proibido trazer bebida, né, Rosa? Pois é, em ter as frutas que eu trouxe A mocinha de branco aí fez questão de olhar, não sabe? Obrigado, Rosa É, mas como é que tá o pessoal, hein? Ah, tá tudo bom, Rafa E a gente, sabe, a gente faturou em Santarém E aqui tá dando assim um dinheirinho também, né? Agora o Pancho mandou dizer pra tu voltar logo, né? E a Esté, ó Te mandou isto, um beijo Ai, diabo Agora os companheiros todos mandam lembrança pra você Eu sinto saudade deles Bom, mas eu não tava te esperando Hoje não é dia de visita Como é que tu fez pra entrar aqui, Rosa? Ah, foi um custo, companheiro Me barraram logo na entrada lá embaixo, não sabe? Aí eu fiquei por ali, né? Falando com um e com outro Até que um doutor, um enfermeiro, sei lá, né? Tava de branco, né? Me disse que só com ordem do diretor E tu falou com o diretor? Ah, custou, né? Mas eu falei Foi um custo pra ele me escutar, né? Aí não sei se ficou com pena de mim Ou quis se livrar de mim, né? Eu sei dizer que ele rasbiscou lá num papel e disse Tá aí as ordens, ó Vá no quarto andar Com autorização do diretor foi fácil, né? Entrei numa porção de lugar em que não podia entrar Então é que um cara lá muito do atrevido, né? Me mandou entrar numa gaiola cheia de gente É o elevador, Rosa, o elevador Pois foi Mas quando fechou a porta, menino Ah, me deu medo E quando garrou a subir, me esfriou tudo por dentro Se fosse num avião, hein, Rosa? Pois, credo, Ave Maria, crendo os padres Que eu nunca vou andar naquele bicho, não É Bom, mas você chegou aqui, isso é o que importa Olha, muito obrigado pela visita, Rosa Agradeço aos companheiros também Espero que na próxima semana eu já esteja com todos eles Bom, na próxima semana A gente já não tá mais aqui, não, sabe? Não? Olha, eu trouxe a tua mala, não sabe? Sim E trouxe também este papel Onde a Esther escreveu os lugares onde a gente vai parar, né? E quanto tempo, mais ou menos, a gente fica em cada um Deus te pague, Rosa E agradeça a Esther por mim Ó, olha só Ela te mandou isto aqui, ó Dinheiro? Mas dinheiro pra quê? Ah, gente, menino Pra tu viajar, homem Não, Rosa Devolve a Esther e diga aqui Que nunca vou me esquecer da boa vontade dela Mas eu não vou precisar, não Como não? Quando tu sair daqui vai precisar comer Viajar Fica com esse dinheirinho, Rafa A Esther mandou, coitada Tu mesmo devolve pra ela dispôs, né? Tá certo Então, Tichal, viu, Rafa? Oi, Padrinho Padrinho? Eu sou da Padrinho da de Lourdes Sou E tu quem és? A Jurema E estás morando com a de Lourdes? Não Ela só vem visitar ela Ah, sei Tu deve ser a pequena que o Luiz trouxe até aqui Sou O Tio Luiz me trouxe Ele é bom Todos são bons Essa eu não gosto É do homem de Calabraba Quem é ele? Aquele que tá chegando lá na porta Vamos esconder Não, não precisa surgir Ou o Beto Ah, lá se for Olá, compadre Téo Vamos chegando Então Como estás, Beto? Muito bem, graças a Deus E o senhor? Com a Cris em casa estou ótimo Como podes imaginar, né? Beto, quando eu saltei Uma caboclinha me chamou de padrinho E veio beijar a mão Hum, deve ser a Jurema Sim, ela mesmo Essa bichinha anda por toda a parte Só eu que não lhe deito os olhos Ela tem medo de ti Te chama de... Sei, eu sei Cara de brabo E eu não fiz nenhum mal a ela, sabe? É, cismas de criança Mas tu descobrisse quem é De onde veio? Bom, deve ter vindo do seringal do Leôncio E eu não me dou com ele Foi o pior patrão que eu já tive em minha vida Por isso eu não vou lá indagar E por que achas que tenha vindo de lá? Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Ela diz que os pais morreram Ficou com um avô, um seringueiro de nome Indalécio Encontrei um trabalhador do Leôncio E fiquei sabendo que lá existiu um velho com esse nome E que morreu também Então ela está só no mundo? Pelo que eu pude saber Foi entregue a um casal Deve ter sofrido muito e fugido, não sabe? Olha, se não encontrares nenhum responsável Fale com a Cris Ela gostaria de ter uma menina morando com ela em Canutama? Ah, isso se a Dilu deixasse Ela está adorando a pequena Então pretende-se ficar com a menina? Só não está morando conosco Por que tem medo de mim? Se veio do seringal do Leôncio Pode trazer complicações, velho Mas que complicação, Manutel? Se estava entregue a um casal Pode muito bem ser que sejam parentes Não creio Que até agora ninguém apareceu aqui para reclamar E se aparecer? Terás que entregar Entrego coisa nenhuma Se maltratavam a menina Eu levo esse malvado para entregar a polícia Sem provas? A menina conta o que faziam com ela A acusações de uma criança Olha aqui, Manutel Isabel, que a tem levado para se banhar no Icarapé Contou que ainda existe vergonha nas costas da pequena, não sabe? E um sinal de queimadura na perninha Mesmo assim Se o Leôncio resolver defender a gente dele Aquele velho só pensa em enriquecer Nunca deixou suas comodidades para defender ninguém, não Assim disposto com o Amaro Porque quis acusar meu sogro de ter tirado seringueiros dele Mentira das piores Eu e o Mineiro deixamos de trabalhar para ele Sem saber se o seu Amaro iria nos aceitar ou não E não ficamos devendo nada, não Pagamos até o último níquel Eu sei, Beto, eu sei Mas viu tu chegares a seringalista O Mineiro vem colocado no seringal cultivado E só então percebeu os bons auxiliares que tinha perdido É, pois vai perder outro Se continuar a tratar a sua jeito da maneira que faz Alguns seringueiros do Leôncio Já me falaram, sabe? Mostrando o desejo de vir trabalhar para mim E eu só não aceitei Porque eles estavam devendo muito para o patrão Eu sei Tenho dois seringueiros que trabalharam para ele Lá nas minhas colocações Mas convém evitar discussão com o vizinho Por infelicidade, o seringal dele faz divisa com o meu Mas ele que fica em suas terras Que eu fico na minha Oi, Luiz Aí, no batente, hein? Ah, seu Chico, bons olhos o vejo O senhor não pode imaginar a alegria que eu estou sentindo em vê-lo Ah, obrigado Que sozinho converso com esse macaquinho que não me responde Mas se responde é por guinchos que não entendo É, bem que eu te disse Para não vir para cá morar tão longe da gente, né? Eu vou acabar me acostumando, seu Chico Mas no mesmo dia que está falando sozinho Um dia talvez eu aprenda a língua dos macacos Já que o Donato não aprende a mim Olha só que maluquice Tu acha que bicho sabe falar com mais gente? Falam a linguagem deles Que nós não entendemos Mas eles entendem o que nós falamos Quer ver? Donato, não seja mal educado Cumprimento, seu Chico Isso, isso mesmo Uai Não é mesmo que o bichinho te obedece mesmo? Como vai, Donato? Epa, peraí Estou só te dizendo bom dia E não te chamando para empuleirar no meu ombro Pois todo senhor, seu Chico E a mãe Zéfa, como é que vai? Está passando bem, graças a Deus Diz que está com muita saudade de tu E aí eu também Saudades dela e do cafezinho gostoso que ela faz Diga ela que qualquer domingo desse eu irei visitá-la Mas vai mesmo, hein? Não fico só na promessa, não Não sei disso, seu Chico Vamos chegando Aqui o sol está castigando Ué, Jurema O que é que está se escondendo aí? O homem bravo Ah, deixa disso O Beto é bom Precisa desperter o medo dele Ele me viu lá na praia E não gritou nem falou comigo Feio que não estava me vendo Depois chegou o padrinho da Dilude Ah, o Manutel está lá, é? Eu fiquei de longe espiando Os dois conversaram na varanda Olha, eu vi o homem bravo sacudindo os braços Falando harto Mas não estavam discutindo que são bons amigos Acho que estavam falando de mim Ah, deixa de bobagem O Manutel é um homem muito bom Deve ser Eu gosto dele Então vamos até lá que agora vão servir o café Não Tu gada um pouco pra mim Eu vou dispôs Dispôs de quê? Quando o homem bravo sair eu vou Tá bom Mas fale com a Dilude Ela está sentindo tua falta Eu falo Tchau, meu anjo Tchau Por que Cris não veio, patrinho? Resolveu pôr minha roupa em ordem Além disso eu estou só de passagem Tenho uns negócios rio abaixo E aproveito para resolvê-los Ah, sei Então não veio pra me ver Não, hoje não foi Mas fico contente em ver que estás bem E que venha logo um menino Pra fazer companhia ao Robertinho Nada disso Que dessa vez eu quero uma menina Mais uma Que a Jurema já já agarrou pelo pé, né? E será bom tê-la aqui Que assim o Robertinho Não vai sentir ciúmes da irmãzinha Então o compadre só parou aqui Pra nos dizer adeus, né? Não A Andréia escreveu para Cris E enviou no mesmo envelope Outra carta para o Luís E o padrinho vai deixar a carta Para entregarmos Quando ele aparecer por aqui Mas se houver algum portador Pra aqueles lados É bom mandar, hein? Na carta que escreveu A Andréia parece que estava Preocupada com o Luís Ele está bem Já escreveu pra ela Porque aquele ordinário Tão cedo não aparece por aqui Ainda não fez uma canoa E pelo que me contou Humildinho Nem vai fazer Ainda mais agora que está sozinho É, e onde já se viu um cara Querendo viver num lugar Onde as estradas São os rios Sem uma canoa, hein? É o mesmo que um caboclo Querer viver no sertão Da minha terra Sem um cavalo Ele me presenteou Com um quadro muito bonito Uma paisagem desta terra E fez o retrato da Cris Não quis receber Pois é E para nós Ele deu o retrato Do Robertinho E também não achamos Como pagar Se eu fosse pagar Um pintor da cidade Os dois quadros Que me presenteou Queria gastar no mínimo Uns 15 ou 20 mil cruzeiros Da nossa E tudo isso? Um amigo que veio de Rio Branco E viu o quadro em minha sala Ofereceu-me 12 mil cruzeiros por ele E eu não vendi Hum, agora estou mais convencido Que nunca Que esse sujeito é maluco Podendo ganhar dinheiro fácil E aqui no mato Gostou daqui? Disse ao miudinho Que quer conhecer bem O nosso caboclo Não quer pintar figuras Mas A alma desta gente Pintar a alma Eu não estou dizendo Que o cara é louco É por isso eu tive uma ideia Pois diga lá Manutel A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A Rádio Nacional 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 de Amaral Gurgel Obrigado.